Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo. Nesse nós vamos mostrar como fazer o efeito surgir um título por trás de um edifício ou surgir no horizonte. Nós estamos com o Adobe aberto. A primeira coisa a fazer é a gente inserir. No meu caso aqui eu coloquei uma foto. Vamos agora inserir um vídeo. O objetivo deste vídeo na verdade é mostrar esse efeito. O título surgir por trás da igreja. Inserimos o título. Vamos fazer a movimentação desse título. Como a gente quer que ele apareça. Efeito, vamos pôr no início. Vamos clicar na posição. Vamos descer um pouquinho ele. Acho que desceu um pouco que está legal. Nós vamos iniciar aqui então. E aí próximo do final, para ficar bem lento o movimento, nós vamos jogar ele onde a gente quer que ele pare. Então vamos jogar ele para cima. Eu acho que aqui está legal. A foto que a gente usa tem que ter um pouco de contraste, tá? Como vocês estão vendo aí. Então feito isso, nós vamos duplicar o vídeo 1, que é esse cara aqui. Vamos jogar em edição, aplicar o efeito, apertar a tecla Alt, botão esquerdo do mouse e arrastar esse vídeo para cima. Com isso a gente fez uma cópia dele, que é esse aqui. Nesta cópia nós vamos aplicar o efeito transição. Deixa eu ver se aqui está efeito de vídeo. Efeitos de vídeo, transições. Vamos aplicar esse aqui, abertura em gradiente. Vamos aplicar nesse vídeo, abertura em gradiente. E aí nós vamos mudar alguns parâmetros. Vamos voltar aqui para efeitos, controle de efeito, que é essa caixa. Ele abriu um módulo aqui para a gente alterar os parâmetros desse efeito que a gente acabou de inserir, que é abertura em gradiente. Nós vamos reverter esse gradiente. Primeira coisa, vamos inibir o vídeo 1, senão a gente não consegue ver o efeito. Tem que inibir esse 1. Vamos inibir o vídeo 1, vamos pôr, reverter. Aí vocês vão ver que já vai acontecer alguma coisa aqui, quer ver? Só mexer nesse primeiro parâmetro e achar um ponto ideal para ele. 160, eu acho que 55, que eu não estou conseguindo, vamos digitar. 55, está legal. 55, vamos pôr 1 aqui, suavidade. E 5% em conclusão de transição. Revertemos. Aqui tem que estar exatamente nesse efeito mesmo, está correto. Aqui ele coloca os três vídeos que estão na timeline. O 1, o 2, que aí não aparece nada, que é o título. E o 3 é o que nós vamos programar aqui. Já viram como ficou a imagem? Eu vou voltar a apresentar o vídeo 1. Ok, liberei ele. Vamos ver como ficou. Então é simples, é só isso aí, turma. Olha, o título vai sair por trás da igreja. Eu fiz bem tranquilo para a gente notar bem, ó. Ele sai por trás da igreja. Então, turma, é isso aí. É mais um efeito que a gente está mostrando. Que eu acho bastante interessante. Se gostaram do vídeo, dê um like e faça inscrição no nosso canal. Que para a gente é bastante importante. Muito obrigado e até a próxima. E aí E aí